Música Esta é a fonte de viver a vida, com gestos e na palavra de Jesus, que empurra, aquece e cura a alma. Cristo vive e tudo o que ele toca torna-se jovem, se enche de vida. E quer te envolver nesta missão que ilumina, abençoa, vivifica, eleva, cura, liberta. Só se alguém se sentir abençoado, vivificado, aliviado, curado, sem dúvida nele está aquela paixão, está o motor que nos move a dar a vida. Sempre que houver uma entrega aos necessitados, todas as dificuldades serão superadas pela beleza e o cansaço do amor. Esta é a sua vocação, apaixone-se pelo amor de Deus e depois viva e anuncie. Música